Angola Os teus filhos estão aqui Para te dar o nosso amor Em forma de gratidão Angola é 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 É a caneta do poeta Inspirado mesmo com Gifunda É o hino a nossa bandeira O ritmo do som da zunguera O Kwanza faria musica Palanca negra gigante Mabeleca, tato, mikati Fujiquante, petróleo diamante É o nato que acolhe o imigrante Polícia que não pede quidade Aquele chefe de família Que perde seus monames e humilha O cara pôr grosso da ilha Sobe a cabaça rodilha Remando-me rainha ginga As pedras de plumo a dong Que mundo fiote, que congo É o sorriso da criança O povo e a sua esperança Angola é Boa Angola, nossa mãe Os teus filhos estão aqui Para te dar o nosso amor Em forma de gratidão Angola é 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 Veovite a Serra da Leba Bombou com ginguba da Vominga Capo o capicho da Dhamma Dó Tchau, colou, sabedão do Ambolô E tava muco a ginguba, bombou A jovem que sentiu medicina Pagado com pombo do Mikati O grito de dor do inocente E as palavras ricas de um idoso A inocência da mumuíla Os verbos de chapa do Sambila As quedas de Calandula É o marufo das fronteiras E aquela magoga com poeira Angola 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 Dias angola Tchau, tchau